Nunca queira fazer isso, conselho de amigo, nunca, nunca faça isso. Você não vai querer fazer isso, o que você fizer, você vai arrumar problema pra cabeça, problema pra mim e pra você. Atenção, todas as unidades, temos uma denúncia de um tiroteio que ocorre na avião e todas as unidades próximas devem se dirigir ao local. Espero que não seja igual ao caso falso da pipoca da senhora Johnson de novo. Ah, mas você tem que concordar que foi anotizante. Ok, deixa eu ver, ninguém vai me pegar. Ok, deixa eu ver, ninguém vai me pegar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Que merda, Will! Agora eu vou ter que preencher toda aquela papelada sozinha. Central, policial abatido. Bandido está fugindo pela Vinewood Boulevard. A��ão, guaia, Gearão, abatido. 해�ーん.